Olá a todos, sou eu, o Dart. Eu estou aqui para ajudar a tua escola a completar a minha missão muito especial. Fishing Kids Fit for Life. Todas as escolas FISH estão a fazer isso. Tá aí como fazem no The Day, o Mile. Para ajudar a todos a terem uma vida saudável e ativa. Para começar, tem de inscrever-te no teu programa de agente especial no nosso site. Vamos enviar ao teu professor um e-mail encriptado com todas as informações de que tu precisas para começar. O que irá ajudar a tua escola a aprender sobre os benefícios de um estilo de vida saudável e ativo. Mas de formas divertidas e realmente empolgantes. Ups, desculpa. Estás a entender o que quero dizer? Vás aprender todos os tipos de coisas FISH como o trabalho da equipa, bem-estar mental, atividade física e nutrição com muitos recursos úteis para a sua turma. Então, o que estás à espera? Inscreva-te agora e torna-te um dos meus agentes especiais. Boa sorte a todos! Mission Kids Fit for Life.